pessoal quero gravar um vídeo rápido agora só para deixar vocês curiosos e pensativos o que são ciclos produtivos dentro de uma própria propriedade como a gente pode ver isso para conseguir o melhor retorno possível quando a gente pensa em retorno financeiro e também utilizar o máximo que a gente tem disponível na propriedade vou dar um exemplo bem bem simples eu tenho a produção da horta está aqui atrás de mim todos os restos da horta como já fiz em outro vídeo resto de folha alguma coisa que sobra vão para as galinhas que estão aqui no meu galinheiro as galinhas estão aí ó produzem ovos geram renda com os ovos comendo em parte da alimentação aqueles restos da horta que antes ficavam na hora além dos ovos essas galinhas geram um esterco que eu posso utilizar na horta porém eu posso também utilizar o esterco no meu biodigestor que hoje está sendo instalado se eu fizer isso eu vou estar criando um novo ciclo produtivo eu vou estar no terceiro ciclo produtivo da propriedade ou seja eu vou estar utilizando o esterco das aves no biodigestor e esse esterco vai estar produzindo gás e vai estar produzindo o líquido que sobra no caso churume um esterco muito melhor do que aquele esterco inicial lá colocado direto na horta bom o gás que vai ser produzido no biodigestor que está aqui embaixo eu posso utilizar por exemplo para esquentar a água que eu vou usar para a limpeza da sala de ordem que está ali em cima ou seja vou estar criando um mais um produto não vou estar criando renda diretamente mas eu vou estar deixando de gastar energia utilizando algo que eu estou produzindo aqui no meu biodigestor então vocês vêem que bacana isso o terceiro ciclo de produção e aí a gente vai para o quarto ciclo de produção que é o chorume né o líquido que sai do biodigestor que é um produto altamente eficiente para adubação que eu vou utilizar lá em cima na minha horta para iniciar de novo o ciclo da produção da produção de hortaliças então eu tô fazendo um círculo né um ciclo com quatro etapas com quatro produtos que eu consigo gerar receita ou deixar de ter despesa na minha propriedade então isso que a gente como produtor precisa ver principalmente a gente que trabalha com pequena a propriedade é utilizar ao máximo os recursos disponíveis que a gente tem para a gente conseguir o máximo de renda na propriedade e para a gente conseguir a redução de custos ao máximo na nossa propriedade então tudo é um ciclo tudo é um ciclo ao nosso redor e a gente precisa para enxergar isso e usar isso a nosso favor dentro da nossa propriedade então olha a sua propriedade com outros olhos olhe tudo que você tem na sua propriedade faça um ciclo na sua propriedade você verá que tem muita coisa para ser explorada para você utilizar as coisas ao máximo e para você potencializar a renda do seu negócio quer mais que eu explique melhor como tudo isso funciona deixe aí nos comentários a sua dúvida e a gente vai fazer mais vídeos falando sobre esse assunto certo gostou do vídeo deixa o like deixa o comentário e a gente se fala no próximo vídeo